Posso? Porque eu não sofro de indignação seletiva, só uma piada, né? Não foi pênalti? Ah, pelo amor de Deus, vocês inventaram um esporte no Brasil que é uma coisa inacreditável. O juiz da pênalti tem que, 8 horas e meia procurando numa câmera alguma coisa que possa significar que isso foi pênalti. Do mesmo jeito que eu falei aqui no negócio do Patrick de Paula, e falei no outro jogo, e falei no jogo do Flamengo no Gabigol, e falei no Corinthians de Santos. Isso aí, gente, não é possível. No Brasil, porque assim, ah, mas aqui no Brasil se dá esse pênalti. Dá errado. Se não, tem que dar 7 pênaltis para o jogo. Isso daí não é pênalti, gente. O nome da infração é penalidade máxima. Tem que ser pênalti. Não é a mesma falta que acontece fora da área que dentro é pênalti. Você muda a história do jogo, você muda o resultado do jogo. Você não pode dar pênalti se você não tiver certeza absoluta do que aquilo é pênalti. Vocês vão me desculpar, mas isso aí não é pênalti.